sobre Feng Shui, aula ao vivo de Feng Shui. Hoje, especialmente, vamos estar falando de seis situações em que o banheiro da sua casa pode estar sugando as energias, tanto da sua casa, tanto das pessoas que moram com você. Afinal de contas, a nossa casa influencia totalmente nas nossas energias e é justamente isso que a gente trabalha aqui. Então, se você está chegando aqui de paraquedas e ainda não sabe quem sou eu, o que eu falo, o que eu estou falando aqui, já cheguei falando um monte de coisa para vocês, eu sou a Bruna Veiga e esse canal aqui, o Instagram, o Facebook, o YouTube, eu transmito nos três canais ao mesmo tempo, então por isso que eu falo assim, meio olho para cima, olho para baixo, porque eu estou nos três canais simultaneamente e esses três canais é onde eu divulgo os meus conteúdos sobre Feng Shui, ou seja, onde eu ensino sobre Feng Shui para vocês, onde eu ensino como harmonizar as suas casas com Feng Shui. Então, primeiro de tudo, vamos começar do começo, né? O que é o Feng Shui? Feng Shui é você harmonizar as energias da sua casa, ou seja, eliminar as energias ruins e garantir com que as energias boas fluam por todos os ambientes. Energia, que a gente fala, é as coisas fluírem, as coisas acontecerem. Energia é o que deixa a gente vivo, né? Eu estar aqui falando para vocês, eu preciso ter energia. Então, energia não tem nada de místico, de meu Deus do céu, de coisa de outro mundo. Energia é simplesmente o que faz as coisas acontecerem. Para o teu celular ligar, tem que ter energia. Para o teu computador estar ligado, tem que ter energia. Para você acordar de manhã, tem que ter energia. Para você repor suas energias, você dorme, você come. Tem algumas maneiras de você repor suas energias. Para você repor as energias do teu celular, do teu computador, você liga na tomada. Para a gente repor as energias da nossa casa, a gente aplica o Feng Shui. E é isso aqui que eu estou ensinando para vocês, que eu venho aqui diariamente ensinar para vocês, tá? Então, todos os dias tem nos meus canais muitos vídeos, vários vídeos, vários conteúdos, stories. Muita coisa para vocês aprenderem sobre o Feng Shui. E toda terça e quinta eu venho aqui, três horas da tarde, nas três plataformas, dar aula ao vivo para vocês. Então, na terça-feira, é uma aula tira dúvidas. Eu venho aqui, é uma caixinha de surpresa. Eu simplesmente abro o chat para vocês e vou respondendo as dúvidas que vocês têm sobre harmonizações. Então, a minha dica para a terça-feira é o quê? Durante a semana, vai lá no meu canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, maratona os meus vídeos, faz um Bruna Flix lá, igual vocês falam, né? Assiste um monte de coisa, anota as dúvidas e vem aqui na terça-feira tirar dúvida ao vivo comigo. Maravilha? Terça, três horas da tarde. Toda terça-feira, três horas da tarde. Aí, na quinta-feira, três horas da tarde, que é a live que a gente está fazendo hoje, é uma aula ao vivo de Feng Shui. Então, eu trago um tema para vocês, explico sobre esse tema, dou uma aula sobre esse tema para vocês e aí, no final, eu abro para dúvidas. Hoje, especialmente, vai ser seis situações em que o banheiro pode estar sugando as energias da sua casa. Na quinta-feira que vem, vai ser sobre escadas. Como corrigir e harmonizar as... Como corrigir e harmonizar as escadas da sua casa, tá? Então, já anotem aí na agenda para estar na terça-feira tirando dúvida e na quinta-feira aprendendo sobre escadas. Maravilha? Mas hoje, então, vamos focar nos banheiros. Como que a gente harmoniza, corrige, quais são as situações que a gente precisa corrigir dos nossos banheiros, tá bom? Então, já cheguei chegando aqui, já coloquei a boca no trambone, igual eu falo aqui. Agora, vou dar uma boa tarde aqui. Já tem bastante gente participando, mas isso é absurdo. Tem uma curtida aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem um monte de gente online e uma curtida. Hoje, vocês me surpreenderam, hein? Esse aí é novidade, por favor. Todo mundo curtindo aí, dando um like, um joinha, compartilhando. Você já curtiu... Aê, agora tá subindo. Pelo amor de Deus, uma vocês querem me matar, né? Geralmente, tem umas 15, 20. Hoje, tem uma, galera. Poxa vida. Aí, tá subindo. Isso aí. Se você já curtiu, compartilha para alguém. Convida alguém aí para participar da nossa aula, que a aula tá só começando. Todo mundo tem banheiro em casa. Então, manda aí para todo mundo que puder, porque com certeza essa live vai estar ajudando a pessoa, tá? Vai estar ajudando a identificar e corrigir. Vou mostrar aqui as situações que prejudicam e como corrigi elas. Vocês sabem que eu não deixo vocês sem resposta. Não trago um problema sem trazer a solução. Isso aí é sacanagem, né? Então, eu sempre trago o problema e trago a solução para vocês também, tá? Então, hoje a gente vai estar falando de seis soluções, seis situações que o banheiro prejudica as energias da sua casa e seis soluções também, né? Beleza? Tomar minha água aqui e dar um oi para a minha galera. Vou dar um oi aqui para a minha galera. Quem aí é primeira live? Manda aí no chat se for a primeira live e manda a primeira live. E se já tiver assistido outras, fala, tô sempre aqui, tá bom? Por mais que seja a segunda. A partir de agora, tá sempre aqui comigo, tá? Vamos ver, para eu saber quem que é, tá chegando aí. Quem tá sempre aí? Sandra tá por aqui. Denise já tá na espera. Antes mesmo de eu entrar, Denise já tava aí. Vera Lúcia é minha aluna. Ah, inclusive eu esqueci de falar nisso, né? Eu tenho os canais, então. No Instagram eu tenho... O Instagram é arroba brupsveiga. No Facebook é brunaveigafengshui. No YouTube é brunaveiga. Mas, aqui embaixo, na legenda, eu vou deixar o meu canal do Telegram, que é onde eu mando avisos para vocês, links. Ó, tá começando aula, tá começando live, participa disso, veja esse vídeo que ficou muito bom. Lá eu mando o canal mais diretamente para vocês, conteúdos mais exclusivos, beleza? No canal do Telegram, tá aqui embaixo. E aqui embaixo também tem o meu site, www.brunaveiga.com.br. No momento, quando você clicar nesse site, vai aparecer a lista de espera para o curso. Ou seja, além dos conteúdos que eu faço aqui diariamente para vocês, eu também tenho o curso para quem quer se aprofundar. Para quem quer que eu acompanhe a harmonização da casa. Então, vocês estão vendo essa semana, eu estou postando ali. Agora há pouco, eu acabei de conversar com a minha aluna, Ana Maria. Mais cedo, eu conversei com a Dalva. Ontem, já conversei com mais alunas. Depois da live, eu vou conversar com a Adriana, com a Fátima. Então, com a Bianca também. Então, tem que lembrar, né? Estou decorando o nome de vocês. Mas eu também tenho o curso para quem quer se aprofundar e ter o meu acompanhamento na harmonização da casa, tá? No momento, o curso não está com as vagas abertas, beleza? Eu abro de tempos em tempos, porque realmente o meu atendimento com as minhas alunas é muito próximo. Realmente, faço parte da harmonização da casa de vocês, tá? Mas para quem tem interesse no curso e entrar e ter esse meu acompanhamento, entra ali no meu site e cadastra o teu e-mail na lista de espera do curso. Quando a gente abrir novas turmas, você vai ser avisada com antecedência se você estiver nessa lista. Maravilha? Então, lembrei que só porque eu vi minha aluna aqui, ó. Vera Lúcia está por aqui. Sandra, Jailza, Sheila, Andréa... Vamos ver que eu me perdi aqui, peraí. Vera, Bueno, Maria também é minha aluna. Está viciada em Bruna Veiga e no Feng Shui. Rosa, Silene, Cláudia, Liliane... Silene de novo aqui. Michele, Solange, Fernando... Caramba, tem um monte de gente aqui, ó. Estou sempre aqui, sou aluna, estou amando o curso. Vou deixar essa aqui na tela, vou escolher, vou deixar essa aqui na tela, né? Já que está falando aqui do curso, vamos deixar aqui minha aluna em destaque, enquanto eu vou falando com vocês. Vera está sempre aqui, Andréa também. Rosa, primeira vez. Seja muito bem-vinda, Rosa. Sejam todas muito bem-vindas, né? Mas quem está chegando aí também já está sabendo como é que é, como funciona, já está vendo aí. Então, sejam muito bem-vindas para participar agora toda terça e quinta, três horas da tarde. Terça e quinta, três horas da tarde, né? Cláudia também é minha aluna, está por aqui. Rosélia, Vanessa, Giane, Leonice, Márcia, Cindy. Cindy está sempre por aí também. Marli também é minha aluna. Luciana, Lígia, Eveline. Eveline vai tentar ficar até o final hoje. Maravilha. Vives, Parará. Vamos ver aqui. Atelier, Simone. Ó, legal, legal, legal. Vamos vendo aqui. Vanessa não perde uma. Lidiane está sempre aqui. Cindy também está sempre aqui. Tananã. Deixa eu só ver aqui. Olha, está aqui a tia da Bárbara, Giovana. Oi, Geo. Tudo bem? Um beijo, Geo. Então, maravilha, galera. Pois, devidamente os dados. E vamos seguir, então, para o nosso tema de hoje, né? Então, hoje eu vou dar aula sobre banheiro para vocês. E aí, depois eu abro para perguntas. Maravilha? Combinadas? Estamos combinadas? Então, como que funciona, tá? A gente sabe. A gente sabe, não. Não vou presumir que vocês sabem nada aqui, porque tem gente que está chegando nova aqui, né? Então, não posso presumir nada. Então, vou explicar tudo do zero, igual eu sempre faço aqui nos canais abertos. Sempre ensinando do zero. É bom para quem está chegando nova, mas também é bom para quem está sempre aqui, porque reforça. Você aprende de verdade. Vocês conseguem replicar o que eu ensino para vocês, tá? Então, é o seguinte. Primeira coisa que vocês têm que entender. Vou tomar uma água. Ah, antes de tudo, vocês viram a nova integrante aqui do meu cenário? Só está errada ali. A gente tem um pouco para baixo ainda. Ainda tem que arrumar ela, que está meio provisória. Mas essa aqui é a nova integrante. A outra, tadinha. Eu tinha uma dinheiro em penca aqui. Quem está no Instagram, deixa de dar uma virada aqui, peraí. Aí, essa é a minha nova integrante, ó. Eu tinha uma dinheiro em penca aqui. E aconteceu o seguinte com a minha dinheiro em penca. Eu moro num apartamento aqui. E para lá, né? Aqui do meu lado, daqui, tem uma janela. E dá bem para o mar, né? Então, o sol nasce ali no mar. E acontece que, dependendo da estação do ano, vai mudando aonde o sol nasce, né? Então, antes, o sol estava nascendo bem reto aqui. E aí, não pegava. Pegava na parede do lado da janela. Aí, a plantinha estava toda certinha, né? Só que mudou a estação. E agora, o sol está nascendo bem de frente para as plantas. Daí, acabou dando uma queimadinha na minha planta, tadinha. Daí, ela não conseguiu sobreviver. Mas daí, eu tive que substituir ela. Gostaram dessa nova aqui? Agora, daqui a pouco, vou ajeitar ela. Depois da live, vou dar uma ajeitada melhor nela, tá bom? Mas só apresentando aqui, né? Não podemos deixar de apresentar. Mas, então, falando sobre banheiro, tá? Primeiro, o que vocês têm que entender? O banheiro é uma situação que a gente presta muita atenção. Uma situação não. Um cômodo dentro da nossa casa que a gente presta muito atenção pelo fato dele ser um sugador de energias. A gente chama ele de ladrão de energia da casa, tá? Ele acaba, se você não estiver corrigindo, harmonizando o seu banheiro, ele pode roubar as energias da sua casa. Então, vamos começar do começo. Como que acontece? A nossa casa, ela precisa receber energia Qi. Energia Qi é a energia vital, que faz as coisas acontecerem, as coisas fluírem, que harmoniza os nossos ambientes, tá? O nome é energia Qi. É a energia boa. O contrário da energia Qi, é a energia Sha, que é a energia estagnada, beleza? Então, duas energias. Energia boa e energia ruim. Energia Sha e energia Qi. A gente elimina a energia Sha, faz todas as limpezas, tem todas as técnicas, mas hoje a gente vai estar focando no Qi, beleza? O maior intuito nosso é garantir com que o Qi flua por todos os ambientes da nossa casa. Porque quando ele flui por todos os nossos ambientes da nossa casa, a gente se sente bem naquele lugar, os nossos relacionamentos são muito mais harmoniosos, porque as pessoas estão bem naquele lugar, né? Não estão agressivas umas com as outras, não estão estressadas, com dor. Então, melhora a saúde, melhora a prosperidade financeira de quem mora nessa casa, melhora os relacionamentos, melhora tudo, faz as coisas fluírem. Porque o Qi é a energia que faz as coisas fluírem, né? Realmente. Então, existem nove áreas da nossa vida que são representadas dentro da nossa casa. E quando a gente garante que o Qi flui por todos os nossos ambientes, a gente está automaticamente ativando essas nove áreas da nossa vida, beleza? Na nossa casa e, consequentemente, na nossa vida e na vida também de quem mora com a gente. Então, por mais que a Vera Lúcia, minha aluna, está harmonizando a casa dela, consequentemente, todo mundo que mora lá também vai ser beneficiado com isso, né? Então, é assim que funciona. Então, existe o Qi. E o nosso maior objetivo aqui é fazer com que o Qi flua por todos os ambientes da nossa casa. Maravilha? Entendido? Estão me acompanhando aí? Me mandem no chat. Vão me acompanhando, vão me falando aí. Estou acompanhando, estou entendendo. Vamos fazendo um resuminho aí, mandando, tá? Aí, beleza. Entendemos do Qi. Queremos o Qi. Quem aí quer o Qi na casa? Quem quer? Manda aí. Quero o Qi. Quero o Qi. Parece quero o Qi, né? Não, quero o Qi. Manda aí pra eu saber quem que quer o Qi em casa aí. Aqui em casa eu já decretei. Não tem energia chá. Não para energia chá. Aqui é só o Qi. Só o Qi. Só o Qi. Espero que na casa de vocês também, tá? Qi. É, Qi se escreve C-H-I, tá bom? Ó, beleza. Então, aí a gente entendeu que a gente quer o Qi. Maravilha? Querem o Qi. Já estão mandando aí no chat. Maravilha. Aí, a gente quer o Qi, né? E o que que acontece? O Qi, ele é muito atraído por três principais coisas. Primeiro, a água. Não primeiro, tá? São as três coisas. A água, a luz, os sons e movimentos. Beleza? Então, são três coisas que atraem o Qi, tá? Hoje a gente vai estar focando aqui na água. Uma coisa que atrai o Qi. A água. A água é muito boa, né? Vocês veem que eu não paro de tomar minha água aqui. A água é uma coisa que repõe as nossas energias. Então, ela atrai essa energia vital, tá? E o que que acontece? Por que que eu tô entrando nesse assunto da água? Porque o lugar onde mais tem água na nossa casa, mais tem fluxo de água, é nos nossos banheiros. Então, o Qi é muito, naturalmente, muito atraído pra dentro dos nossos banheiros, tá? Até aí, tudo bem. Beleza? Tem o nosso banheiro. O banheiro atrai o Qi. Ótimo, maravilha, né? Se não fosse pelo fato de que toda a água do nosso banheiro tá sendo jogada pelo ralo, né? Então, a gente tem a pia. Lava a mão. A água vai embora. Vai no banheiro. Puxa a descarga. A água vai embora. Toma banho. Limpa o corpo. A água vai embora. Então, é muita energia sendo atraída por aquele lugar por causa do fluxo de água. Só que, consequentemente, a água tá sendo jogada embora. Tá sendo jogada pelo ralo, né? Ela não tá fluindo pela sua casa. Então, o que que acontece? Quando a gente não corrige os nossos banheiros, não harmoniza com o Feng Shui os nossos banheiros, tende a acontecer o seguinte. A energia da nossa casa é sugada pra dentro do banheiro, porque tem muita... Como é que é o nome? O que que eu acabei de falar? Muito fluxo de água. Me perdi. Tem muito fluxo de água no banheiro. Então, o Ti entra na nossa casa e daí ele olha. Ah, onde que tem água? Ah, lá naquele banheiro. Então, eu vou pra lá. Aí, ele vai pra lá. Só que daí ele é mandado embora. É mandado pro esgoto. E aí, perdeu o Ti da sua casa. Por isso que é chamado de sugador de energia. Entenderam aí o que que é o sugador de energia? Por que que o banheiro é o sugador de energia? Entende? Manda aí. Fala assim. Eu vou vencer o sugador de energia. Hoje eu quero que vocês interajam. Hoje vamos bater recorde de comentário aqui nessa live. Geralmente tem uns 200. É isso? Contabilidade. Ó, geralmente tem uns 200 comentários e a gente vai bater o recorde. Pelo amor de Deus, hein? Por favor. Tô aqui. Ó, então tem que mandar assim, ó. Eu vou vencer o sugador de energias. Tá bom? Mandem aí pra mim no chat. Que hoje eu quero que vocês interajam comigo. Você colocou live, tira dúvidas no YouTube? Coloquei errado. Eu vou rolar. Obrigada. Já levei um pito aqui. Coloquei o título da live errado no YouTube. Desculpa, galera. Isso aí. A Giane já colocou uma meta aqui. Ela quer pelo menos 285 comentários hoje. Então, ó. Pelo menos isso, tá? Maravilha. Então entenderam por que o banheiro é o sugador de energia, né? Porque ele atrai muito o ti e tá escoando o ti pelos ralos, né? E quando o ti é escoído pelos... Escoado pelos ralos... Escoído. Escoado pelos ralos, o que que acontece? Quem tá gostando da Bruna Loucona? Hoje ela não é loucona. Quem tá gostando da Bruna Loucona aí? A Bárbara tá perguntando. Essa é a pergunta da Bárbara. Vocês gostam mais de eu assim? Mais doidona? Ou quando eu tô mais tranquila aqui? Me mandem aí um feedback pra eu saber. Qualquer coisa eu começo a tomar uns energéticos antes da live. Brincadeira, brincadeira. É... O que que eu tava falando? O que que tem? Quem tá feliz, manda. Eu tô feliz no chat. Vamos quebrar tudo esse negócio aí. O que que tem na... A Bárbara tá querendo interagir com vocês aí, ó. Todo mundo tá feliz. Feliz. Tá. Tá doidinha. Legal. Então, é o seguinte, ó. Já tão até perguntando o que que tem na minha água aqui, ó. É muito ti. É muita energia. É porque ela não lavou a louça hoje. Ah, é. Hoje eu fui isenta da louça. Da louça do almoço. A Bárbara lavou pra mim. Era minha. Aí eu peguei o telefone e fingi que tava conversando com alguém. Aí ela lavou a louça. Mentira. Tá. Deixa eu me concentrar. Aparece Bárbara. Ó, tô querendo ver você. Vem aí. Calma aí. A Bárbara vai vir aqui. Vai vir aqui. Vamos dar uma segurada. Aqui tem um tempo aqui. Duas participantes especiais. Tcharam! Essa é a Bárbara. Levei uma agora. Não, ela tá se limpando aqui. Devei uma agora. Gostaram da Bárbara? Uma gatinha, né? Não, agora eu fiquei com um pelo na boca. Tá, deixa eu me limpar agora que eu fiquei com um pelo aqui. Na cara. Vamos focar aqui, tá? Quem achou a Bárbara uma gatinha, fala aí. Então, tá. Vamos focar aqui, galera. Poxa, quero falar sobre Feng Shui aqui e vocês estão me atrapalhando. Tá, então é o seguinte, tá? O banheiro é o sugador de energia. Tô com um pelo de verdade na cara, peraí. Não, agora tá certo. Só deixa eu tirar os pelos aqui. Maravilha. Então, vamos lá. O banheiro é o sugador... A Jara Bárbara é linda. O banheiro é o sugador de energias, tá? E aí, a gente... O que que acontece? Quando o banheiro suga as energias e joga elas pelo ralo, né? Eu falei pra vocês que fluem nove diferentes energias da nossa casa. De nove áreas. São as áreas dos amigos, da espiritualidade, do trabalho, do sucesso, da prosperidade financeira, dos relacionamentos, da saúde, da família e da criatividade. Beleza? E acontece que, quando o teu banheiro não é corrigido, não é harmonizado, a energia dessas nove áreas tá sendo jogada pelo ralo. Então, você tá jogando teus amigos pelo ralo. Tá jogando tua família pelo ralo. Tá jogando tua saúde financeira pelo ralo. Tá jogando tua saúde pelo ralo. Tá jogando tudo pelo ralo, as nove áreas, tá? Então, é por isso que a gente presta muita atenção nos banheiros, tá bom? Então, agora, mais um comentário aí. Fala assim, a partir de hoje, vou focar no meu banheiro. Vou cuidar do meu banheiro. A partir de hoje, vou cuidar do meu banheiro. Manda aí nos comentários. A partir dessa live, vocês têm que olhar pro banheiro da casa de vocês com outros olhos, tá bom? Cuidar muito bem deles. É só falar. Se ela fizer, tem que mandar fortinho pra mais, né? É, e assim que harmonizarem, que aplicarem o que eu ensinar aqui nessa live de hoje, tem que tirar a foto e me marcar. Arroba Brubis Veiga, Bruna Veiga. Me marca lá, porque vocês não me marcam em nada, galera. Poxa vida, tem que me marcar lá. Dá uma moralzinha, tem que ficar pedindo aqui. Vocês comparecem, vocês mandam mensagem. Meu direct, gente, eu tenho que virar em 10 pra responder vocês. E aí, só no individual, no ao vivo aqui, vocês ficam quietinha, galera. A partir de hoje, eu vou cuidar do meu banheiro. Tô focada já. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza. Então, agora, entendendo tudo isso, por que a gente tem que cuidar tanto do nosso banheiro, a gente vai falar sobre seis situações em que o banheiro pode estar sugando as energias da sua casa, tá? E aí, consequentemente, eu vou te ensinar como corrigir essas seis situações. Beleza? Então, já entenderam tudo, né? Já entenderam qual que é a situação do banheiro e por que a gente toma tanto cuidado com ela, tá? Então, vamos lá. A primeira situação que a gente cuida é o seguinte. Eita, nós! Eu gravei, eu fiz o meu resuminho no meu computador e tô usando o computador da Bárbara agora. Agora eu vou ter que lembrar. É, por favor. Fiz o resumo da live no meu computador e tô usando o outro computador. Fui olhar agora. Então, vamos ter que lembrar, né? Então, a primeira situação que a gente tem que prestar atenção no banheiro, que ele pode estar sugando as energias da nossa casa, que é uma coisa muito comum, é ter banheiro dentro do quarto, tá? Então, o que acontece quando a gente tem um banheiro dentro de um quarto? O banheiro suga as energias daquele espaço. Se ele não tiver corrigido, ele suga as energias do seu quarto, né? Então, o tio entra na sua casa, vai andando, vai passeando, entra no seu quarto e quando entra no seu quarto, ele vai direto pro banheiro. Então, você já não tem um quarto harmonizado. As energias do seu quarto são prejudicadas. E também uma outra coisa muito grave, que as energias das pessoas que dormem naquele quarto são prejudicadas. Porque o banheiro, ele não suga só as energias do ambiente. Ele também suga as energias das pessoas que estão naquele ambiente. Então, quando você tá lá dormindo no teu quarto, bem de boa, querendo ter aquele sono de cinderela, sono de princesa, pra renovar as energias, você fala assim, ah, hoje eu vou deitar, quero amanhã acordar descansada, porque amanhã vai ser um dia legal. E aí, pega e você acorda mais cansada do que foi dormir. Parece que dormiu cinco minutos a noite inteira. Teve dificuldade pra dormir, acordou com dor no corpo. Por que que acontece isso? Uma das situações que gera isso é se tem algum banheiro dentro do seu quarto, tá? Tem alguém aqui que tem banheiro dentro do quarto, uma suíte? Ou tem alguma situação em casa, né? No quarto do filho, no quarto que dorme alguém, tá? Se dorme alguém nesse quarto, é importante a gente corrigir. Principalmente se o banheiro ficar alinhado com a cama. Então, por exemplo, tem a tua cama e o banheiro fica na lateral, no pé da cama, na cabeceira, em algum lugar alinhado com a tua cama, ele vai estar ainda mais sugando as energias da pessoa a noite inteira. Então, a pessoa vai dormir, ao invés de renovar as energias, o banheiro fica lá, sugando as energias dela, tá? Então, é isso que acontece. Então, a primeira situação que a gente corrige as energias do banheiro é dessa situação, de ter um banheiro dentro do quarto e, principalmente, se esse banheiro for alinhado com a cama, tá? Então, tem essa situação. Aí, tem outra situação. Primeiro, eu vou falar das situações e daí eu já falo sobre as conexões. Vocês vão entender, tá bom? Eu garanto pra vocês que vocês vão entender, porque eu sempre tento tratar o mais simples possível pra vocês aqui. Mas essa outra situação é uma situação que a Márcia acabou de falar aqui no Instagram, que ela tem um banheiro de frente pro quarto. Então, essa também é uma situação ruim. A porta do seu quarto fica alinhada com a porta do banheiro. O banheiro não fica, necessariamente, dentro do seu quarto, mas a porta dele fica alinhada com a porta do seu quarto. Então, o banheiro tá sugando a energia do cômodo do seu quarto. Então, tem lá um corredor. Aí, o tio vai falar assim, ah, será que eu vou nesse quarto ou será que... Ah, água! Já era, já perdeu. Perdeu a energia do quarto. E aí, quando não tem energia no seu quarto, o que que acontece? A nossa casa, ela precisa ter o tio. Ela precisa ter a energia, né? Pra fazer tudo fluir, pra harmonizar os nossos ambientes. Quando não tem energia suficiente na nossa casa, a própria casa suga a nossa energia. Então, o que que acontece? Se, por exemplo, no teu quarto, né? Tem lá o teu quarto alinhado com o teu banheiro. E aí, o tio tá lá, ele pergunta, ah, será que eu vou pro quarto ou vou pro banheiro? Daí, ele vê que tem muita água no banheiro, ele vai pro banheiro. Pode acreditar que ele vai pro banheiro, tá? E aí, ele vai pro banheiro e o teu quarto não recebe o tio que deveria. Aí, quando você entra no teu quarto, você vai lá, veio aqui, assistiu a live da Bruna, ficou animada, viu? Que a Bruna tava animada hoje, ficou animada também. E aí, entra no seu quarto, Eva, tá cheia de energia, vamos lá fazer as harmonizações da minha casa. E aí, entra no teu quarto e não tem energia lá. E ele fala assim, opa, a Lígia tá cheia de energia hoje, vou sugar a energia dessa mulher. Aí, o teu quarto vai lá e suga a tua energia. Do nada, a Lígia parece que tirou da tomada. Ela tava super feliz, super animada, chega lá no quarto dela, tirou a pilha da Lígia. Só quer sentar, não quer fazer nada. Ah, eu vi a live da Bruna, fiquei super animada, já ia fazer a harmonização. Ai, mas tô tão cansada, acho que eu vou fazer outro dia. Na terça-feira ela vai ensinar outras coisas, daí eu vou fazer, né? Hoje não tô na vibe, não tô animada, não tô com energia pra isso. Por quê? Porque a tua casa sugou a tua energia. Algum cômodo da sua casa sugou a sua energia, tá? Então, é nesse momento que você tem que ser ainda mais forte. Você vai chegar lá, ele vai tentar sugar a sua energia. Você vai falar assim, não vai, não vai sugar a minha energia. Aqui, eu que mando. Então, vou corrigir já, porque esse quarto aqui, ele vai me dar cada vez mais energia. Então, tem que ser o contrário, tá? A gente, é aquele negócio, né? A lei da física. Tudo que tá parado, tende a ficar parado. Tudo que está em movimento, tende a ficar em movimento, tá? Então, vou ensinar uma coisa aqui pra vocês, que é o seguinte, tá? Olha só, agora eu lembrei da minha aula de física lá da oitava série. Agora eu vou ensinar um negócio aqui pra vocês. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Olha só o seguinte. Pega essa analogia que a Bruna vai fazer aqui pra vocês. Tudo, ó, prestem atenção, tá? Tudo que estão prestando atenção aí pra eu falar a aula de física aqui pra vocês, hein? Eu vou ser aquele é um resuminho, se elas entenderam. É, vão ter que me mandar um resumo aí, se vocês entenderam, se vocês captaram, o que vocês entenderam dessa aula ou não, tá? Você vai fazer o teu resumo? Claro, tem que entender, mas tem que fazer também. É isso aí, maravilha. Então, deixa eu coisar aqui, pá, pá, pá. Estão entendendo? Maravilha, então vamos lá. Então, é o seguinte. Tudo que está parado tende a ficar parado, tudo que está em movimento tende a ficar em movimento. Maravilha? Então, olha só o seguinte. Tem aqui uma bolinha, né? Isso aqui é uma espuminha do microfone, tá? Quando a gente coloca essa espuminha aqui numa superfície que está reta, né? E deixa ela aqui parada, tá? Por mais que seja uma superfície que esteja assim, tá? Se ela está parada, ela tende a ficar parada. Se não acontecer nada de diferente aqui, ela vai ficar o resto da vida parada. O resto da eternidade, isso aqui não vai se mexer, tá? Está parado e tende a ficar parada. Precisa de algum impulso, seja um vento, seja um peteleco, alguma coisa para esse objeto que está parado entrar em movimento, beleza? Então, quando eu faço assim, o objeto que estava parado entrou em movimento, né? Beleza? Ele só parou porque tem a resistência do ar. Olha só, né? Então, tem a resistência do ar. Se não existisse o ar, isso aqui, e tivesse espaço para rolar, ia continuar rolando o resto da vida. Até ter alguma parede, até ter um ar que parasse, alguma coisa que fizesse esse objeto que entrou em movimento, alguma coisa que intercedesse isso, ele ia se manter em movimento para sempre, para sempre, para sempre. Então, um objeto que está parado tende a ficar parado, e um objeto que está em movimento tende a ficar em movimento, até que alguma coisa pare ele. Então, o objeto, ele vai permanecer parado até alguma coisa acontecer e colocar ele em movimento, e o objeto vai se manter em movimento até que alguma coisa pare ele. Beleza? Entenderam? Entenderam a minha explicação aqui? Vocês já vão entender o porquê disso, tá? O que acontece? As nossas energias pessoais, né? Geralmente, quando a gente está nessa vibração mais baixa, assim, ai, estou muito cansada, estou sempre, não faço nada, meus projetos não saem, eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, mas não faço. você está sendo esse objeto aqui, ó, paradinho, não está fazendo nada de diferente. Até que você mesmo venha, ou outra pessoa, né, uma circunstância da sua vida, alguma coisa que aconteça, chegue e dê um peteleco na tua bunda? Ou a Bruna. Ou a Bruna chega aqui para chacoalhar você? Jesus, perdi. Ai, achei. Ou que alguma coisa, né, chegue e dê um peteleco na tua bunda para você tomar vergonha na cara e fazer as coisas que você sabe que tem que fazer? Você vai se manter parada. Então, é você que escolhe. Você vai dar esse peteleco na tua bunda e vai se colocar em movimento? Olha, estou sendo bem direto aqui, por favor, mas entenda que é tudo com muito carinho, tá? Ou você vai esperar uma circunstância... Um petelequinho. Um petelequinho na bunda para se colocar em movimento? Ou você vai esperar a vida cobrar? A situação apertar? A água bater no pescoço? Você está com a faca e o queijo na mão agora. Estou te dando a opção de você escolher. Você está hoje em parada, né? E você precisa se colocar em movimento. Energia é movimento. Harmonização é movimento. Se você quer atingir o máximo das nove, você precisa se colocar em movimento. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você tem hoje. E se você está aqui, é porque você quer melhorar alguma das situações. Tá certo? Estou certa? Ou estou inventando alguma coisa aqui? Então, essa é a live de você se colocar em movimento, beleza? Mas por vontade própria. Não esperar que a vida te coloque forçadamente em movimento. Que alguma situação muito extrema te coloque em movimento. Entenderam? Entenderam aqui minha analogia? Minha explicação? Fala aí. Eu vou me dar... Me auto-peteleco. Agora eu quero que todo mundo... Aí, onde vocês estiverem, vocês peguem e façam assim, ó. Como uma forma de demonstrar comprometimento com vocês mesmo. Não precisa dar o peteleco na bunda. Pega o braço de vocês e faz assim, ó. Vocês vão estar se dando um peteleco para vocês se colocarem em movimento, tá? Todo mundo assim, ó. No braço, beleza? E aí, fala assim, ó. Eu me... Eu... Manda peteleco. Peteleco, tá? Meu Deus, quem vê esses comentários depois aqui não vai entender nada. Mas quem tiver aí, tiver realmente entendido a mensagem e vai se colocar em movimento, vai fazer as coisas fluírem, vai atingir o máximo das nove, vai dar um peteleco no braço e escreve aqui. Peteleco. Tá? Manda um comentário aí. Peteleco. Eu vou me dar um pé na bunda. Eu não quis dizer assim, né? Mas já que vocês disseram, então, maravilha. Peteleco, peteleco. Maravilha. Todo mundo dando peteleco. Imagino agora, o marido passando na cozinha e vendo vocês assim, ó. O filho falou, agora que essa mulher ficou louca de vez. Eu falei pra ela não seguir essa tal de Bruna aí. Peteleco, peteleco. Petelequei. Criamos um novo verbo aqui. Vou me petelecar. Ai, galera. Vou deixar gravado, Lidiane. Pode deixar. Pode ficar tranquila, tá? Mas se conseguir, assiste aí ao vivo que acho que tá valendo a pena, né? Então, é o seguinte, tá? A gente falou aqui sobre duas situações, então. Falando sobre banheiro, né? Meu Jesus. Então, sobre banheiro. Duas situações, por enquanto. Eu vou falar sobre seis. Mas duas situações que você tem que ver que o banheiro tá sugando as energias da sua casa é quando ele tá dentro do quarto ou quando a porta do banheiro está alinhada com a porta do seu quarto, tá? Ou do quarto de alguém da sua casa, tá? Então, essas duas situações, tá? Agora, vamos pra próxima situação. Eu vou passar elas porque a correção delas é a mesma. Então, pra não ficar muito repetitivo, eu vou falar todas as situações que a correção são essas e aí eu falo a correção pra vocês, tá? Tem uma situação que a correção é diferente, mas daí eu falo ela, tá? Então, são cinco situações que a correção é a mesma e tem uma situação que a correção é diferente. Então, vamos falar primeiro das cinco situações. Já falei duas. Banheiro dentro do quarto e banheiro alinhado com o quarto. A porta do banheiro alinhada com o quarto. Com a porta do quarto, tá? Aí, a terceira situação. Banheiro no corredor. Principalmente se ele for no final do corredor. Então, tem o corredor da sua casa e lá no final, naquela parede do final lá, tem uma porta de banheiro. Beleza? O que que você pode... O que que acontece? Também, se tem um banheiro, a energia ti entra na sua casa, vai lá pela sala, vai fluindo, aí ela entra no corredor. E aí, tem várias portas no corredor. Pra onde que ela vai? Pro banheiro. Por quê? Porque lá tem água e a água atrai o ti. Mas, joga fora, né? Joga o ti fora. Então, cuidar com os banheiros em corredores. Principalmente se o banheiro for no final do corredor. Maravilha? Então, essa é a terceira situação. Quarta situação. Banheiro próximo à porta de entrada da sua casa. Esse é muito importante. Por quê? Porque a porta de entrada da nossa casa é onde entra o ti da nossa casa. Então, a gente entra ali. É a porta principal do ti. Então, você abre a porta da sua casa e aí está entrando um fluxo grande de ti ali. E aí, se ele já vê um banheiro ali bem de frente ou já do ladinho ali, ele entrou na sua casa, já vai todo o ti pra dentro da sua casa. Perdeu tudo já. Já era. Já era. Já sugou a energia da sua casa ali no começo. O resto da sua casa vai estar todo desharmonizado. Aí não adianta colocar cor. Aí não adianta encher tua casa de cristal. Aí não adianta não sei o quê. Porque você já perdeu ali tua energia. Tudo que você estiver fazendo pra depois, não adianta, né? É como se fosse uma torneira. Está caindo água ali. Se você colocou uma tábua aqui, não adianta nada que você faça aqui pra baixo. A água já está sendo desviada pra cá, pro lado. Beleza? Então, tudo que você fizer aqui não vai adiantar nada. Então, se tem um banheiro já próximo à tua porta de entrada, também é uma situação que prejudica, que suga as energias da sua casa. Muito importante isso, tá? Prestem bastante atenção. E essa é a quarta situação, né? E aí, outra situação é o banheiro sem janela. Quinta situação. Banheiro sem janela. Por quê? O que que acontece? Tá? O ti da nossa casa, o ti que entra na nossa casa, ele é... Calma que agora eu pensei... Nossa, minha cabeça voou agora. Tá. O ti da nossa casa, ele entra, e é como se fosse o ar mesmo, né? Então, o ar da nossa casa, ele entra pela porta de entrada. Quando você abre a porta da sua casa, o ar entra. E aí, o ar vai passando pelas portas. Ele não atravessa a porta, ele não atravessa a janela. Ele passa pelas portas e, naturalmente, ele sai um pouco pela janela, entra outro ar pela janela, vai renovando esse ar, né? E acontece que, quando a gente tem um banheiro e esse banheiro tem janela, o que que acontece? O banheiro, ele atrai muito o ti e, naturalmente, todo esse ti que entra, muito é atraído pra dentro, mas um pouquinho ainda sai pela janela, tá? Agora, quando o banheiro é sem janela, lascou de vez, porque é tudo atraído, o ti não vai ter como sair do teu banheiro e aí perdeu mesmo. O único caminho pro teu ti ali é o ralo, ralo abaixo, tá? Então, banheiro sem janela também é a quinta situação que a gente tem que cuidar porque tá sugando a energia da nossa casa. Beleza? Entendido as cinco situações? Daqui a pouco eu vou falar da sexta, tá? Agora eu vou falar da correção pra essas cinco situações. É a mesma correção pra as cinco situações. Depois, a sexta situação é uma correção diferente. Maravilha? Entenderam as cinco situações? Manda aí. Entendi as cinco situações. E eu vou pegar aqui a minha ferramenta. Alguém aí tem um palpite como que corrige essas situações? Aposto que vocês já sabem. Muitas de vocês já sabem. Vamos ver aqui minha caixinha de ferramentas. Aqui. Vamos lá. Entendi, entendi. Maravilha. Vamos ver se alguém tem alguma sugestão como que corrija. Aí a Andrea já acertou. Maravilha, maravilha. Ó, a Raquel falou uma coisa aqui legal, tá? Ela falou porta e ralo fechado. Com certeza. Tem que fazer isso. Mas tem que fazer isso em todos os banheiros. Independente de onde fica o banheiro. Essa é a regra. Não é número um, mas é a regra número um do Feng Shui é ter os pensamentos elevados, é fazer a intenção, tá? Mas uma das regras muito importantes do Feng Shui é você manter sempre, sempre, sempre a porta e o ralo. Todos os ralos da sua casa. Ralo de sacada, ralo de pia, ralo de chuveiro. Tudo quanto é ralo, tapado. Porta do banheiro sempre fechada, tá bom? Opa, calma aí que pausou aqui e voltou agora. Você coloca o carregador no celular aqui, por favor? Tá, não. É, porta e ralo de banheiro sempre fechado, tá? Muito importante isso. Esse é um plus. Beleza? Isso independente de onde fica o seu banheiro, independente de qualquer coisa. Porta de banheiro e ralo de banheiro e tampa de privada sempre fechada, tá? E, principalmente, quando for dar a descarga, fecha a tampa antes. Não dar a descarga e depois fecha a tampa. Fecha a tampa e depois dar a descarga, beleza? Se não tem tampa, dar a descarga e sai correndo. Por quê? Porque o fluxo da descarga, ele suga a nossa energia pessoal. Então, se você tá ali e você dar a descarga com a tampa aberta, tá sugando a tua energia pessoal. Isso drena a tua energia. Então, abaixa a tampa e depois puxa a descarga, beleza? Então, isso aí é pra qualquer banheiro. Obrigada por ter lembrado aí, Raquel, tá? Aí, como que faz a correção? Ah, beleza? Vocês estão top, hein? Maravilha. Estão sabendo. Então, a correção pra essas cinco situações. Banheiro dentro do quarto. Banheiro, a porta do banheiro alinhada com a porta do quarto. Banheiro no corredor, principalmente se for no final do corredor. Banheiro próximo à sua porta de entrada. E banheiro sem janela, você vai colocar um cristal de 40 milímetros no batente do seu banheiro. No batente da porta do seu banheiro. Então, naqueles quadros, você vai colocar ali no batente. Ah, Bruna, não dá. O meu banheiro é aquelas portas sanfonadas. Então, coloca no teto de forma que ele fique pra baixo da porta, tá? Pra baixo do batente. Porque você vai estar corrigindo o fluxo de energia. Você não quer que a energia entre inteira no seu banheiro. Que ela seja sugada. Então, naturalmente, o ti entra na sua casa. Aí, ele vê o banheiro. Vê que tem água lá e já quer ir direto pro seu banheiro. E aí, você coloca esse cristal na porta pra estar segurando. Então, quando a energia bate no cristal, ao invés dela ir inteira pra dentro do seu banheiro, ela bate no cristal. E o cristal, ele é multifacetado. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem várias faces. Então, essas faces, elas fazem o quê? Elas redirecionam. Então, cada facezinha dessa aqui vai redirecionar. Essa face vai redirecionar a energia pra lá. Essa aqui, pra lá. Essa aqui de baixo, pra lá. Essa pra lá. E, enfim, é um monte de face, né? Então, a energia bate e ele multifaceta. Ao invés da energia ir inteira pro seu banheiro, um pouco vai. Porque, claro, todos os cômodos da nossa casa tem que ter energia. O banheiro também. Só não pode ir toda a energia pra dentro do banheiro. Então, a energia bate, um pouco vai pra dentro do banheiro. Mas, um pouco é segurada. Então, por exemplo, o teu quarto. Você tem um banheiro ali dentro do seu quarto, tá? Aí, você, geralmente, o banheiro já suga as energias do teu quarto e as tuas energias pessoais. Você coloca o cristal ali no batente da porta. O cristal, ele vai tá segurando. Então, ao invés de toda a energia ir pra lá, ele bate e devolve de novo. Então, mantém a energia dentro do cômodo. Mantém dentro do seu quarto. A porta alinhada com a porta do seu quarto. O tio, ele tava indo pelo corredor e ele fala, ah, vou pro quarto ou vou pro banheiro? Ah, vou pro banheiro. Opa! Bate no cristal e volta pro seu quarto. Então, isso aqui, ele redireciona a energia da sua casa, tá? Então, especificações. Ó, a Flavinha, minha aluna aqui, tava... Ó, a Flávia é minha aluna. Como eu falei pra vocês, né? Que de tanto vocês me assistirem, vocês começam a replicar o que eu falo. Eu já falei que o dia que eu ficar sem voz aqui, ficar meio rouca, já temos a minha substituta aqui. Minha aluna, a Flávia, já consegue replicar, já sabe tudo. Já vai ser minha substituta aqui nas aulas. Já tava ensinando a irmã dela sobre cristal no batente do banheiro. Então, como que acontece, tá? Esse cristal, especificações. Esse cristal é o cristal de 40 milímetros, tá? 40 milímetros é 4 centímetros, tá? Então, ele tem 4 centímetros, é bem pequeno, é bem bonitinho. E a marca é Asfor, tá bom? Vou escrever aqui, ó, pra vocês. Deixa eu escrever aqui, ó. Marca Asfor. Mandei ali, deixa eu mandar aqui também. Asfor. Procurem assim, tá? Dá pra comprar na internet, dá pra comprar no Mercado Livre. Tem vários lugares. Em breve, talvez, tem a loja da Bruna, né? Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos falar meio enroladozinho, quem pegou, pegou, quem pegou, não pegou. E aí, é essa marca, tá bom? Então, cristal de 40 milímetros, marca Asfor. Tem gente aí falando do fio vermelho, né? O fio vermelho é opcional, tá bom? Então, deixa eu pegar meu fiozinho aqui. Você pode pendurar, o cristal ele é pendurado, tá? Vocês estão vendo que tem aqui, ó, um negocinho pra passar o fio aqui, beleza? Então, pode ser qualquer fio. Mas se você quiser tá protegendo ainda mais as energias da sua casa, você pode colocar com um fio vermelho. A cor vermelha, ela protege as energias. O vermelho é a cor da proteção, tá? Então, o fio vermelho, se você quiser proteger ainda mais, é opcional, tá? Outra coisa opcional, pendurar com múltiplos de 9 centímetros. Então, vê, do batente da porta até o cristal, o fluxo da energia, 9 centímetros. Então, você pega a régua lá e conta, 9 centímetros ou 18 centímetros, né? Isso também é opcional, mas isso também é uma técnica pra proteger ainda mais as energias da sua casa. Eu, particularmente, sempre escolho pendurar com fio vermelho e com múltiplo de 9. Já que a energia da minha casa tá precisando de proteção, nada melhor do que usar o máximo de proteção, né? O que você sugere pra eu prender a linha no batente? Olha, eu gosto de pendurar com ganchinho, tá? Eu tenho aluna que tentou pendurar com 3M. Pra algumas deram certo, mas dependendo, se bater vento, pode cair. Teve aluna que caiu o cristal e machucou o cristal, né? Então, eu não é o mais bonito, mas eu gosto de colocar ganchinho, porque daí eu sei que tá tudo certo ali, não tem problema, tá bom? Ó, a galera tá agilizando aí. Como podemos comprar por sua loja? Divulga sua loja, bora vender logo. Não tem loja ainda, galera. A Andressa tá na live? A Andressa tá aqui na live, ó, Andressa... Ah, então, Andressa, já falei aí, né, Andressa? A Andressa é a futura responsável pra isso. Eu converso com ela, vamos ver aí, pessoal, vamos pedindo aqui. Agora vocês têm que falar assim, ó, não é Bruna, é Andressa. Vamos, Andressa, agilizar a loja. Todo mundo mandando aí, ó, Andressa, agiliza a loja do Feng Shui aí, agiliza a loja dos cristais, né? Andressa é o nome dela, tá? Maravilha, galera. Então vamos ver, tá? Mas eu vou deixar vocês a par, podem ficar tranquilas, tá bom? A Andressa tá aí. Aí tem a sexta situação, vamos dar uma acelerada aqui, senão eu não vou conseguir. Falei muita besteira, não, não foi besteira. Bora agilizar, Andressa tá agilizada lá. Maravilha. A galera gostou do Peteleco? Todo mundo acordou com o Peteleco? Todo mundo acordou com o Peteleco hoje, né? A galera já tá cobrando a Andressa aqui. Andressa agiliza a loja. Não enjeiei pra sua cabeça, Andressa. Bom, as cinco situações é assim que a gente corrige, tá? E aí tem a sexta situação. Eu falei que eram seis situações que o banheiro pode estar sugando as energias da sua casa, né? Nessa sexta situação, você precisa necessariamente já ter aplicado o Baguá na sua casa, tá? Baguá é uma ferramenta que a gente descobre, que a gente aplica pra descobrir onde que estão as nove áreas da nossa vida dentro da nossa casa. Então, lembra lá no começo da live que eu falei que tem nove áreas da nossa vida dentro da nossa casa? Então, acontece o seguinte. Existe exatamente como você descobrir onde que tá a área dos amigos, onde que tá a área da prosperidade, onde que tá a área do sucesso, onde que tá a área da saúde. Cada uma das nove, tá? E aí, quando... E pra isso, a gente aplica uma coisa chamada Baguá. Tem toda uma técnica, não vou entrar aqui nos detalhes. Tem outros vídeos no canal que vocês podem ver, tá bom? Mas é o seguinte. O que vocês precisam entender é que vocês aplicam o Baguá e descobrem onde que são as nove áreas, tá? Aí, entendendo onde que são essas nove áreas, você vai estar analisando se o banheiro não está numa área prejudicial, tá bom? Então, o que que é essa área prejudicial? São quatro áreas que é ruim você ter banheiro. É a área do sucesso. Se você ainda não tem o teu Baguá, calma. Anota quais são essas aulas. Vai lá, busca informações de como aplicar o teu Baguá, tá? Procura os meus vídeos. Entra no curso. Harmoniza a sua vida comigo. E aí, você descobre onde que são as quatro áreas. E aí, você já sabe que você tem que olhar essas quatro áreas se tem banheiro lá. Banheiro na área do sucesso. Banheiro na área da saúde. Banheiro na área da prosperidade. E banheiro na área dos amigos. Beleza? A gente chama isso de banheiro em Guarruim, tá? Já respondo a tua pergunta, Cláudia. Só um pouquinho. Então, se você tem banheiro nessas quatro situações, tem que corrigir. São situações bem prejudiciais que sugam as energias daquela área. Suga a energia do dinheiro. Suga a energia da saúde. Suga a energia do sucesso. E os amigos é por quê? Os amigos é a base para a prosperidade financeira. Então, também é uma situação ruim, tá? Então, como que corrige? Tem várias situações para corrigir. Dá para corrigir com vaso. Dá para corrigir com espelho. Dá para corrigir com sino de vento. Dá para corrigir com cristal. Dá para corrigir de várias formas, tá? A forma mais fácil de ensinar aqui para vocês é o seguinte. Usando um cristal, outro cristal. Eu falei para vocês agora há pouco do de 40, né? Esse aqui é o cristal de 50. Ele é um pouquinho maior. Ele tem 5 centímetros, tá? Se você tem um banheiro em alguma dessas quatro áreas, o que acontece? Você coloca para harmonizar um cristal de 50 milímetros no meio do banheiro. No centro do banheiro. Então, você vai ver onde é que é o centro dele e vai colocar no meio um cristal de 50. Esse cristal de 50, ele equilibra as energias do ambiente. Ele suga de novo, tá bom? Então, aquela água vai estar jogando a tua energia da prosperidade, da saúde, do sucesso, rala abaixo. E aí, você vai estar colocando esse cristal para ele estar equilibrando aquelas energias daquela área. Beleza? Então, essa é uma forma de você estar corrigindo o teu banheiro se ele for em um guá ruim. Maravilha? Entendido? Alguém aí encontrou alguma das seis situações que tem em casa? Ah, vamos ver a pergunta da Cláudia. Aqui, a Cláudia é minha aluna. Vamos ver aqui. Cláudia, um dos meus banheiros está em área faltante. A Cláudia já aplicou o baguá lá no primeiro, no segundo andar da casa dela. A Cláudia é chique, ela não mediu nem em metros, ela mediu em pés a casa dela. Ela é lá dos estentes. E aí, é o seguinte. Mesmo assim, ó, essa é uma pergunta que ela ficou com dúvida, né? Ela mora nos Estados Unidos e a medida lá é diferente, né? As treinas lá, eles não usam os metros, usa pés. Mesmo assim, aplica normalmente, dá para aplicar seguindo passo a passo. Não teve dificuldade nenhuma em aplicar o baguá, né, Cláudia? Conseguiu, tranquilo, né? Então, é o seguinte. O banheiro está em área faltante. Você vai seguir as mesmas coisas, tá? Vai corrigir as áreas faltantes da sua casa, tranquilo. Se ele for num guá ruim, vai fazer a correção com o cristal de 50. Se for alguma das outras cinco situações, vai corrigir com o cristal de 40 na porta do banheiro, tá? Mesmíssima coisa. Não interfere uma coisa na outra. Deu certo, sim, com as suas aulas. Ah, que maravilha, Cláudia. Parabéns. O mérito é seu. Com certeza absoluta. Ó, então tem várias situações. Agora eu quero ver vocês corrigindo. Não adianta nada vocês virem aqui, ficarem uma hora aqui comigo, me ouvindo falar sobre peteleco, sobre gato, sobre loja, sobre banheiro, sobre esti, sobre não sei o que lá, sobre a planta, sobre qualquer coisa. Não aplicar, gente. Não vai mudar nada. Vai continuar sugando as energias da casa de vocês. Vai continuar drenando as energias de vocês. Vai continuar se sentindo cansada. Vai continuar dando problema na vida financeira. Vai continuar dando problema na área da saúde pra você, pro teu marido, pros teus filhos. Então... Inclusive, isso é muito claro pra todas as alunas, né? Assim, elas começam a fazer as coisas com você, dá muito certo, daí elas entram no curso. Mas é porque elas se colocam em movimento antes de estar no curso já, né? Exatamente. A maioria das minhas alunas é o quê? Pessoas que já me acompanhavam aqui nas redes sociais e já aplicavam o que eu falava. Com isso, já tinham transformações na vida. E aí, na hora de pensar, de entrar no curso, nem pensavam. Eu só tava esperando eu abrir lá a vaga. Tanto que eu abri as vagas pro curso no dia... Que dia? Dia 29 de março, acho que foi. Antes do meio-dia, acho que, meu, 90% das alunas já tinham entrado antes do meio-dia. Porque elas já estavam prontas. Elas só estavam esperando eu falar assim, ó, pode entrar. Porque elas já estavam tudo preparadas. Já tinham feito harmonizações. Já tinham tido transformações na vida financeira, no relacionamento, na harmonização com os filhos, em se sentir melhor, sentir as transformações na casa. E aí, já sentiram o gostinho, já comeram um pedacinho do queijo e queriam o queijo inteiro. Queriam devorar o queijo. E aí, na hora que eu coloquei o queijo ali, elas me pensaram duas vezes, né? E elas estão na mesma situação de todo mundo. Ao trás da câmera e assistindo, né? Exatamente. Exatamente. Vocês sabem que as minhas alunas estão aqui, né? Então, minhas alunas estão aqui acompanhando, não me deixam mentir. Então, mesmo assistindo aqui, não espera entrar no curso. Já vai aplicando. Já vai ter transformação na sua vida. Pequenos ajustes, grandes transformações. Manda aqui pra mim, por favor. Pequenos ajustes, grandes transformações. Tá? Pra vocês saberem. Um cristal no batente da tua porta já vai estar transformando a energia da sua casa. Um cristal no meio do seu banheiro já vai estar transformando a energia da sua casa. Claro, se você fizer a intenção igual a Sueli tá falando. Como dar a intenção? A intenção é você... Por isso que a gente tem que fazer sempre a fase da observação, tá? Muito bem lembrado. Acontece que é o seguinte. Eu criei um método pra aplicação do Feng Shui. O Feng Shui, ele é uma técnica milenar chinesa. Já tem há 4 mil anos, tá? Eu tenho meros 28 anos. Então, o Feng Shui é muito mais antigo do que eu, né? Mas, pra facilitar essa aplicação, essa técnica milenar, eu criei quatro passos. Pra que qualquer pessoa, pra que a Raquel entenda, pra que a Vera Lúcia entenda, pra que a Cláudia entenda, pra que a Edna entenda, pra que a Sueli entenda. Todo mundo que tá aqui... Você importa se tem 20, se tem 60, se tem 70, se tem 80 anos. Exatamente. Eu tenho aluna... A mais nova, que eu conversei até hoje, tem 27 anos. E a mais velha, eu acho que tem mais de 70, né? Então, é assim... É uma amplitude gigante, né? De idades. Então, independente. E todo mundo conseguindo acompanhar, né? Então, são quatro fases. É o método óleo. É o método que eu criei pra facilitar a aplicação do Feng Shui. Quatro fases são o quê? Óleo de observação, limpeza, harmonização e intenção. Tá? O que que acontece? A gente tem que fazer, necessariamente, essas quatro coisas. Observar. Então, aqui eu mostrei seis situações pra você. Agora, você vai fazer o quê? Você vai observar se você tem alguma dessas seis situações dentro da sua casa. Beleza? Observou? Você vai fazer as limpezas. Vai garantir que não tenha nenhuma energia chá dentro da sua casa. Principalmente, como a gente falou hoje, do banheiro. Vai garantir que não tenha nenhuma energia chá dentro do seu banheiro. Tirar tudo que é creme vencido, caixinha, sei lá o quê. Perfume que o frasco tá vazio, tá guardando só porque o perfume é bonito, porque ganhou de alguém. Pente quebrado, escova de dente velha. Vai fazer a limpa. Tirar tudo que é energia estagnada de dentro do seu banheiro. Porque energia estagnada gera bloqueio. Tá? Então, vai limpar. Limpeza energética. Limpar tudo que você não está usando. Que não tem utilidade dentro do seu banheiro. Tirar o remédio de dentro do seu banheiro, pelo amor de Deus. Tá? Aí, você vai harmonizar. Você observou lá as seis situações. Ah, eu vi que eu tenho banheiro no Guado Sucesso. Eu vi que eu tenho banheiro dentro do quarto. Eu vi que eu tenho banheiro alinhado com o quarto. Então, agora você vai harmonizar. Com base na sua observação, você vai harmonizar. Então, você vai lá. Ah, eu preciso de dois cristais de 40 e um de 50. Porque eu tenho duas situações X e uma situação Y. Então, eu vou harmonizar. Vou pegar e vou colocar os meus cristais lá onde a Bruna ensinou. Tudo certinho. E aí, por fim, você vai fazer a intenção. Não dá pra parar por aqui, tá? Não finalizou. Não tá feito Feng Shui. Não tá harmonizado. Tem que fazer a intenção. Que a Sueli tá perguntando aqui. A intenção é você entender o que você quer com essa harmonização. Então, por exemplo, lá. Por isso que a fase da observação é imprescindível. Você observou o quê? Que tem um banheiro dentro do seu quarto, alinhado com a sua cama. E aí, quando você dorme, você se sente totalmente desgastada. Que a tua energia não é renovada. Você tem dificuldade pra dormir. Porque o teu banheiro tá sugando as energias da sua casa. Tá sugando as tuas energias enquanto você dorme. Então, você vai colocar o cristal aqui. E na fase da intenção, você vai dar a intenção pra ele. O que é a intenção? Você vai colocar o cristal e vai mentalizar o que você quer corrigir com aquela situação. Então, coloquei o cristal e vou mentalizar. Então, as energias estão sempre no positivo, tá? As minhas energias estão protegidas. Quando eu durmo, as minhas energias se renovam. Tá tudo certo. Tudo que precisa ter de energia dentro do meu quarto, tem. A energia é bem distribuída no meu quarto. E aí, você mentaliza aquilo. Eu consigo ter um sono gostoso. Um sono restaurador. Eu acordo com muita energia. Acordo descansada. Acordo bem. Acordo saudável. Me sinto saudável. Me sinto no gás. Acordo feliz. Então, sempre mentalizando. Dando a intenção do que você quer que aquela correção faça na sua vida. Beleza? É gravar a sua intenção. Realmente pensar, analisar. Ah, isso tá me causando isso. Então, o que eu quero com essa correção? Ah, eu quero que equilibre as energias da minha casa. Por exemplo, um banheiro no Guá da Prosperidade. O que que acontece? Ele suga as energias de prosperidade financeira. Então, você vai colocar o cristal lá no centro. Que a correção é a harmonização. E aí, você vai fazer a intenção. Com essa correção, eu quero que as energias de prosperidade fluam na minha casa. Que sempre seja abundante a prosperidade financeira. Que a gente seja muito saudável financeiramente. Que o fluxo de dinheiro seja constante, abundante dentro da minha casa. E aí, por diante. Então, é as suas intenções que você quer com aquela correção, tá? É só pensar no que você quer. Trazer pro lado racional. Não simplesmente botar lá porque a Bruna mandou. Não é isso. É longe disso, tá? É você fazer com o coração. Não, você alinhar o que você quer. O que você tá colocando na sua casa. Com o que você deseja pra aquele ambiente. Com o que você quer com aquela correção, com aquela harmonização. Tá bom? É isso, galera. Já deu aqui o meu horário. Eu vou ter que desligar porque senão eu não consigo deixar salvo. Eu só quero responder uma pergunta da Thelma aqui. Que ela me perguntou. Vamos ver aqui rapidinho. Eu não vou achar aqui, mas eu vi ao longo da live. Que ela perguntou se o curso tem certificado. Tem certificado de conclusão das aulas, sim, tá? Assim que você finaliza 100% das aulas. São cinco módulos, tá? Tem os módulos extras. Tem coisas que a gente faz. Desafio, comunidade. Mas são cinco módulos. A fase da preparação. E as quatro fases do método OLI. Observação, limpeza, harmonização e intenção. Depois que você finaliza, termina de assistir. Automaticamente é emitido pela plataforma um certificado de conclusão do curso. De que você assistiu todas as aulas. Então, o certificado... Respondido, Thelma. É a harmonização para tudo dela e para tudo dela, né? Ah, não. Com certeza absoluta. O certificado é só um papel ali dizendo que você assistiu, né? Mas o certificado maior, eu deixo as minhas alunas dizerem aí para você. A Flávia, que não me deixa mentir aqui, que vocês viram lá ela contando para vocês. Não tem certificado que pague aquela história, aquele vídeo que a Flávia gravou para a gente, né? Contando que ela emagreceu, que ela levantou da cama. Teve o almoço lá com a família dela. Mês passado estava viajando com a mãe, tudo em harmonia, feliz da vida. Então, é isso aí, né? Galera, é isso. Agradeço demais a participação de vocês. Eu vou ficando por aqui. Todo mundo aí dando peteleco, saindo, se colocando em movimento. Vamos parar. Vamos parar, não. Vamos parar de ficar parada, né? Vamos se colocar em movimento. Então, a minha mensagem para vocês é assim, ó. Peteleco para vocês hoje, tá bom? Joguei minha almofadinha lá longe, que é isso aí que eu desejo para vocês. Vocês vão longe, cada vez mais longe, tá bom? Então, obrigada pela participação de vocês. A gente se vê na terça-feira aqui, três horas da tarde, tá bom? Terça-feira live e tira dúvidas. Então, vem com teu caderninho, traz as tuas dúvidas. Maratona de hoje até terça. Maratona aqui, tá bom? E... Peraí que eu me perdi. Maratona os meus vídeos. E o que você tiver de dúvida que tiver ficado nos vídeos, traz aqui terça-feira. E eu vou estar respondendo ao vivo para vocês. Maravilha? Se vocês fizerem... Se vocês fizerem, não. Quando vocês fizerem, porque vocês vão fazer as harmonizações da casa de vocês lá, dessas seis situações. Tira uma foto, manda para mim. Me marca lá no Instagram, no Facebook. Compartilha com os outros, incentivando. Mostrando que você se colocou em movimento. Incentivando todas as outras que estão aqui a se colocarem em movimento também. Porque a gente vai atingir o máximo das nove da nossa vida, tá bom? Beijo grande para vocês. Tenha uma ótima tarde. Tchau. 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 Tchau.